Pedro Arthur, carrega essa bola, encara a marcação, toque no meio, Vitor Hugo limpou, perna esquerda, defesa do goleiro Bruno. Uma derrota, olha aí o Pedro Arthur tentando pelo lado esquerdo, toque de calcanhar bonito, na categoria, na habilidade, perna direita, no cantinho, defendeu o goleiro. Vitor Hugo, levantou essa bola, passou por todo mundo, chega lá do outro lado, na hora de finalizar o Bruno faz a defesa. Vai encontrar os espaços. Bola do lado esquerdo, vem o Náutico, fez o drible, invadiu a grande área, o Bruno saiu do gol, pra fora. O Carioca, outros cinco jogadores que estão no profissional do time Paulo Souza, poderiam jogar a copinha, é com você Renato. Olha o Flamengo recuperando essa bola, invadiu a grande área, o chute de perna esquerda, Bruno e depois a zaga colocando pra fora. Autoriza o árbitro. Vem bola lá pra dentro, pra dentro da grande área, sobe mais alta, marcação de perna esquerda, com desvio, Bruno, defesaça! Bola com o Kaique David, abrindo na direita, quem sabe pode pintar o cruzamento, agora sim, perna direita com desvio de cabeça, pra fora! Cobrança de falta pro Flamengo, Vitor Hugo, perna esquerda, defesa do Bruno! Lateral pro Flamengo. Pega a distância o Richard, vai tentar botar essa bola lá dentro, arremesso lateral já cobrado, a sobra de perna direita, de primeira no cantinho! GOL! 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 GOL do Flamengo! Igor Jesus, camisa número 5, coloca essa bola lá no cantinho do Bruno, de novo pra você todo lance. Primeiro o Richard, pegou toda a distância que podia pra colocar essa bola lá dentro no arremesso lateral. A zaga tentou afastar e de primeira, de primeira ele, Igor Jesus, com desvio no caminho ainda, contou com a sorte ele que chegou no ano passado pro Flamengo. Ele que brilhou na base do Goiás, ele que chega com toda, com toda a expectativa pra botar essa camisa do Flamengo. Tão pesada no peito e ser decisivo!